O que é isso? Caralho! Pode fumar! Fica aqui cheirinha! O que é o que você está assistindo? Todo mundo tem mikes. Todo mundo tem mikes. Tem que chegar no final de um... É claro que não estão as escutadas. Onde está o nosso escudo. Foi o escudo. É, o escudo foi também. É, o escudo foi também. Obrigado. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Você tem um médico? eles estão indo Pelo que? Você está em frente Mostra de esforamento Eu vou sair aqui Eu vou sair daqui Eu estou de fora Eu acho que está está fazendo um Hilfe . 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 F***, agora? F***, agora? Ok, hit that with left click Hit, hit that with right click Keep going Got the right click, sorry Patching out Thanks, Dr. J Right click, clear Watch the counter Oh Oh Yeah, they didn't come from Bites, bites Stop F***, this is the bad spot I can't hear you, sorry man Ok, chew up buddy Is this meant to be sandbagging or something? Oh, here they come A squad from Well, they're east here They're dead in two squads Oh, ok, so Look It's east They're a long way They're heaps far away But they're coming Oh no, they're two mates mate Ok, here Thank you You need a heal bud Thank you Thank you Got you, boys Ok, cheers We hit that bomb, stat Too cares about shooting They got a fob in there I'm coming, soldier Oh, 75 based They're coming from the right east Now can only heal so many people that want O que as pessoas estão sendo quebrando? O que você está indo? O que você está indo? Seus. Esse cara tem a ser rude. I got him, I got him. Não, ainda tem um a cair. Não se você já fez o que me derrota. Fá! Eu só me matou, ele veio atrás dele, no smoke. Fá! Sorry, dude. I need medic, medic, medic. I missed him. I need a medic inside. I need a medic inside. Fá! Fá! Tô com a medic! Fá! 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 I got you, boys. Together boys. Fá! Fá! Não, 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 não. Onde está, Doc? Boys, boys, we need, we need some help. We need some backup. Can we get an ammo station here, please? Armo station. We got you, boys. Keep healthy, boys. Keep healthy. Okay, my squad. I'll need them in here. We ready to move up, boys? Boys and girls? We ready to move up? We ready to move up, boys? We're about to, uh, very quickly engage, enemy. Yeah, you're afraid to engage. We're just on the other side of the sphere, I saw about outside five, guys. We got friendly shot back. We got friendly shot back. Need rally, please. Fifty seconds. One RPG going to kill us all. Let's hope it's not a team RPG. That would be worse. Everyone up here is spread out. So where are we moving up to? Third flag. Should we take one jerks next? That took all right till I'm to kill him. Let's get that one. Can you hear about the blue crew, please? I don't know. I don't know, I'm going to kill you. Uh, I need a medic. Who is that medic? Uh, I'm a medic. Oh, what's his name? Motion to be the second one. It was the items. Yeah, sweet. Yeah. If someone wants to make a second one, please do. O que é isso? Sefer . 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 Oh . 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 Vamos lá, vamos lá 3 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 E aí, ele está indo. Oh, eu estou indo para mim, pessoal. Eu estou indo, eu estou indo. Ele tem um velho, ele é um velho. Oh, chique, pique. Eu estou indo para mim. E aí? Eu não sei. Eu estou indo. 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 Eu acho que ele está indo. Obrigado. Eu estou indo. Eu estou indo. Fui. Você está indo. Acabem. Nupo Tipo 50 yards entre uns Direito south-east Direito south-east Neste a guy na valley I se em, I se em Angle em O que é que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você vai chegar lá? Just look that way, imediately? Sim. Feast O que é isso? Oh, eu estou morto. Wow. 54 segundos de tempo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Somos os seus feitos. Pode colocar a ponta da onde? Vamos deixar ele onde está O que é? O que é isso? Eu não sei? Ele não desapareceu Ele só desapareceu, ele ficou 100 segundos Ele só está na minha mão Ele está na minha mão Ele está na minha mão Ele está na minha mão 3 anos de guerra 3 anos de guerra Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Você está o único Eu acho que a gente está ligando Ele está aliado Mas ele está aliado Ah, vamos lá, vamos lá A gente vai ver Blá, Blá, vai? Blá, Right, I hit a bandage Blá, right underneath you Blá, 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 Blá Blá, Blá, Blá Blá, Blá, Blá T�-0, Blá, Blá Ah, eu sei lá, Glitcha in, Cal, I thought he was about to kill me Thanks man Blá, Blá, I'm scouting a hit . . . . . . E aí Olha aí Keep assaulting Box, o 7 165, 165, vou te Dr. K, right near you Ah... Prost... Pest... Pô, não podia ir embora. Pest... Pessoa, eu não tenho isso aqui. Estar aqui perto, vai. Vamos lá. Quick. Ah. I'm down. There is someone else falling. I'm near. I'm feeling compressed. I don't know if I'm in power. Thank you. Um. 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 I'm out of images. There's only one or two left. Alright. Thanks man. Ah. I need more bandages. Thanks Joe. Thanks Joe. Definitely sounds like a guy with an SVD out to the west. He's dead. He's dead. He's dead. Might be more. Uh. For him. I gotcha. 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 Não é um problema? Não. 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 Eu vou te dar. 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 Nós podemos te dar. Ah... Sorry. é só difícil de ver com a smoke ele está em um lado eu não sei MEDIC 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 você não pode abandonar esses guys? MEDIC MEDIC I got you guys It's been a long run We're all there Thank you I killed that one right there I was very proud of my achievement Good work Shoot him I should be it Thanks for carrying the team Oh wow Thanks Come Are we gonna get something so we can rearm please? That would be like really nice Yeah it might last Look on your map Look on your map there's an ammo to the north west North east sorry We need We need a fucking radio down but The radio is too close Yeah you need no You need no spares apart Why are we checking the smokes? We just run to the radio Yeah you can even stop smoking for real I can't see man To our north east The radio to our north east and we can put ammo and shit down there And everyone can raise the floor After we cap this We can't cap this anymore 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 We can't cap this out of the fire Fuck Fuck no How'd they get there? There's someone here There's someone here I saw him like no We do need more men Just help My squad stayed with me here The other squads are gonna back cover Alright What's going on? I'm going to move it How do I need to put ammo up? Victoria morale If the rest is going to be Get up I'm sorry I won't need nothing To go Eu não vejo ele. Oh, ele está. Ele está definitivamente aqui. Então, vamos só esperar até eles capem o outro. Eu não tenho nenhum. Eu vou fazer o próximo e pegar os bandages. Eu acho que todos os esquadros estão caindo. Os esquadros, dois, quatro e três. Vamos lá. 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 Não, 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 não. Eu estou aqui, gente, não, não, não. E aí, nós temos um inimigo de 165, ele está subindo, parece que é um sniper. Ele está subindo para o campo. Ele está subindo. Ele está subindo. Sim, sim. Sim, sim. Sim, se você quiser. Não tenho a visual ainda. Sim, sim. 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 Sim, sim. 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 Sim, sim. Ele está no stack, ele está no lado de 1.50 Ele está no lado de 1.50 Ele está no lado de 1.50 Estou aqui em frente, eles estão indo para o primeiro cartão Obrigado. Obrigado. Seve ele? Take ele. Descubra. I know. A sniper looks behind you. To your left of here. You talk to me? I can't have. There's a squad behind you, towards you guys. There's a squad over there. No, no, I'd look behind you. There's a whole squad. Over the mound. O que é? O que é? Eu não sei se eles nem mais. Eles estão indo até algumas ilhas. Eu posso ainda se eles. Sim, a maior distância. Não, eles estão indo até lá. Não, eles estão indo até lá. Eu vou dizer que eles estão indo. Eu não sei nada aqui, gente. Não, vocês estão indo até lá. Sim, eles estão indo. Eu vou ter uma galera que estava indo até lá. Tem gente que estão fazendo aqui. Quantos anos atrás, o que estão fazendo lá? Eles não podem tomar por aqui. Não, eles estão indo até lá. A mensagem recebe. Um dos de todos estão sentados lá, não. Eles têm acesso a 165 para a minha posição. Uh... I need that other blue. Take him if you can. Yeah, he's sniper probably. Oh, fuck. Right behind. Yeah, can I get our bandage? It's all good. He's a sniper, get down everyone here. I'm coming to the bridge. Get down, dude. Get in the cover. There's a sniper. Where? Thanks again, Lance. Oh goodness. Watch that sniper. Yeah, I'm gonna get some ammo too. One mag. Do you have a rough bearing on that sniper? 150. Between 150 and 165. On the very top of that bridge. I can't see him anymore. I can't see him anymore. He's stuck down. . 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 E aí, eles estão all over the flag, too. Olha como eu estou aqui, não está acontecendo. Tem uma forma de fob, não é? Isso mostra como efetiva a escravação. E aí, quem tem uma vaca, não é? senti O meu nome Got what? Acorns Optics Now eu não sei, mas eu não sei Mas há alguém que não sei Oh look at that Eu não sei como vamos ver Eu não sei como você pode ver a 31 kills DK 1 kill, eu rock F***ing eggs, mate Noss